Ê, ô, ê, ô, ê, ô, ô, ê, ô, ô Pega no rabo do boi, é só mim, vamos correr, põe no Paquete são zé, com o Pajão de Alagoas Ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, gado, ô, ô, ê, ô, ê, ô, ê, desertão, pedaço do iô Que eu guardo dentro do peito Eu só fico satisfeito Lembrando os meus pés de céu Aço de rios enxurradas Das noites enluaradas Dos risos das namoradas Que eu deixei na minha estela Dois quinze aos quarenta anos Trabalhei muito com gado Continuo apaixonado Por tudo quanto é sertão Desde minha mocidade Recordo sempre a idade E o que me mata é a saudade Por festas de apartação Eu boto o cavalo em um boi Que a terra sai do eixo Ferro na tábua do queixo Boto abaixo e cerro as contas Seja touro ou barbatão Amarro e leva ao morão Do gado do meu patrão Eu sei prestar boas contas Recordo o gado comum Que era tão corredor Um gado com mais amor E o leite mais saboroso O gado de hoje é raçado Manhoso e muito acanhado E cavalo bom de gado Também é muito custoso Quando eu vejo um vaqueiro Montado em seu alazão De guarda-peito e gibão E uma perneira alinhada Joga-se para um boiato Sem temer pedra e nem mato Parece eu ver o retrato Das minhas terras estimadas Fui um vaqueiro invejável Lutei em muitas fazendas Subi zela minhas tendas E aos patrões dei prazer Já hoje velho e cansado Esquecido e desprezado Recordo a luta do gado E levo o tempo a roer Possui muitos cavalos Asa branca e guarani Frecha, peixe, buriti Riso, duano e palmeira Palmeira ao pé do morão Foi o melhor do sertão Tive como um campeão Foi o melhor da ribeira Remontei cercais de pedras E cercais de pau a pique Queimei muito chique-chique Para a folagem do gato Quando amanhecia o dia Desleitava a vacaria Bem alegre eu conduzia Ai, reza o outro cercado O tempo foi se passando Não há mais gado comum Não existe prazer nenhum Ninguém recorda este drama Das secas que sucederam Meus bons cavalos morreram Também desapareceram Os meus colegas de fama Das minhas grandes vitórias Entre pessoas amigas Das laquejadas antigas Tenho medalhas guardadas Carta, retrato e cartões Guardo entre as emoções Minhas condecorações Das antigas daquejadas Guardarei como relíquia Chapéu de cores de bão As espora e o bridão E o meu chucaio da cela Guardo tudo direitinho Lá em casa no cantinho Pra eu recordar sozinho Da luta que eu vivi nela Adeus prezados vaqueiros E adeus morenas dengosas Adeus meninas limosas Tão cheias de vaidade Adeus minha mocidade Quem mais lembra é quem mais sofre Fiz do coração um cofre Pra guardar minhas saudades Fiz do coração um cofre Pra guardar minhas saudades Gato saudável Oieeeel Os Mouros de Gado Canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos